Até. Olha só, a segunda festa da polenta de Marema, que vai acontecer em junho, já tem as Soberanas. O concurso aconteceu na última sexta-feira e eu e o cinegrafista Osmar Grando conferimos tudo bem de pertinho. Dá uma olhada. As sete candidatas se inscreveram no concurso com um só objetivo. Representar a cidade e a segunda festa da polenta. É a primeira vez que o evento terá as Soberanas. Elas mesmas efetuaram a inscrição e dois quesitos que foram pedidos é que tivesse um tempo mínimo de residência aqui no município, que foi pedido de três meses e também que tivesse no mínimo 16 anos. Uma vez que a primeira foi sucesso, ela é cada vez maior e juntamente com toda a equipe organizadora, então nós incrementamos mais, nós melhoramos, para que cada vez o nosso município seja mais divulgado, ele seja uma referência por ser um município pequeno, mas de organização e de mostrar tudo de bom que nós temos no nosso município. Eu tive a honra e a difícil missão de ser jurada. E juntamente com outros quatro convidados de fora da cidade, observar simpatia, beleza, postura corporal, desempenho na passarela e comunicação. A Miss Chachim 2010, Tayhane Baggio, dessa vez no júri, relembrou seus momentos. Deu para relembrar um pouquinho de quando eu participava dos concursos, foi muito legal. E vi que Marema tem muitas meninas bonitas, com muito potencial para representar muito bem o município na feira que eles vão realizar. Estava tão nervosa quanto elas, né? Mas foi uma experiência legal, gostei bastante dessa noite. Votos contabilizados depois do suspense. A segunda princesa da festa da fomenta é... Thalia Serato. A Catiane Lunardi foi eleita a primeira princesa. A Catiane Lunardi foi eleita a primeira princesa. E a rainha da segunda festa da fomenta de Marema... É a Emily Regina Xavier. O trabalho delas como soberanas já começou. E será ainda mais intenso durante a segunda festa da fomenta, de 7 a 10 de junho. É um privilégio poder participar desse grandioso evento. Para mim é uma honra. E eu estou muito feliz por estar aqui. Mas eu estou muito feliz. Não imaginava mesmo. Mas não tem palavras que descrevam a alegria que eu estou sentindo nesse momento. Está sendo muito gratificante para mim. Ter ganho esta... Essa oportunidade de a gente ter participado, né? Sem a gente ter participado a gente não saberia o que seria, né? Gente, quero agradecer o convite, né? Por ter participado disso. E quero dizer que... Desse momento, né? Quero dizer que eu não sabia quem estava mais nervoso lá. Se eram as meninas, né? As candidatas ou os jurados ali. Meu Deus, meu coração parecia que ia ser pela boca. E claro, como chorona que sou, me emocionei ali com elas. Mas foi muito, muito gratificante. Muito bonita. Uma festa muito legal. Parabéns à Prefeitura de Marema ali. E obrigada pelo convite mais uma vez.